Oi pessoal, hoje no Encontro Marcado, no quadro Saúde é quem interessa, nós vamos falar sobre uma forma de avaliação do metabolismo do indivíduo, que se chama bioimpedância. Toda vez que a gente quer avaliar o metabolismo, existem diversos métodos. Um deles é a bioimpedância. Para que serve a bioimpedância? A bioimpedância é um aparelho que ele vai medir a composição do corpo. Serve para a gente avaliar se o corpo está saudável, se o indivíduo precisa ganhar ou perder peso, o status muscular, se tem massa óssea, quanto tem, quanto de gordura, quanto de músculo tem. E ele também pode ser utilizado para avaliar o grau de desnutrição. Então a bioimpedância, ela é interessante para todas as pessoas. Para crianças, nós conseguimos utilizar a bioimpedância para avaliar o grau de obesidade ou desnutrição e também fazer um acompanhamento da melhora com o tratamento. Para pacientes atletas, a gente pode avaliar a bioimpedância para ganho de massa óssea, perda de massa muscular e até mesmo para pessoas idosas, porque os idosos, eles perdem massa muscular normalmente e muitas vezes eles têm um parque que é chamado de sarcopenia, que seria a desnutrição do idoso, que pode vir acompanhada também com uma desidratação. A bioimpedância é um aparelho que vai então avaliar todos esses componentes. A massa muscular, a massa gordurosa, o estado de hidratação do indivíduo e o metabolismo, para ver se esse metabolismo está lento, por isso a pessoa tem dificuldade de perder peso, ou se esse metabolismo é acelerado, por isso esse indivíduo não ganha peso. A bioimpedância, ela traz dados personalizados, por isso que a folha inicial, ela é uma folha que ela vem com esses espaços em brancos. Depois que o indivíduo faz a bioimpedância, a gente consegue imprimir dados que são personalizados e eles variam de indivíduo para indivíduo. O que a gente pode observar numa bioimpedância? Então, o resultado que vai sair é o peso desse indivíduo e esse peso vai estratificar, então, quanto que ele tem de massa muscular, quanto que tem de gordura, se está retendo líquido ou se está desidratado, qual que é a massa seca do indivíduo. E o mais interessante é a gente consegue observar a taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? É o quanto a gente gasta de caloria numa conversa usual e isso pode comprometer o ganho ou a perda de peso. Com esses dados, a máquina da bioimpedância calcula o quanto de músculo o indivíduo precisa ganhar, o quanto de gordura tem que perder e também mostra os diversos locais onde quantos quilos tem de massa muscular em cada membro do indivíduo e quanto de gordura tem. Com todos esses dados, o software da bioimpedância vai também calcular o quanto que é o gasto energético em diversos tipos de atividade física e quanto que precisa de ingerir de calorias por dia para poder entrar no equilíbrio metabólico. Então, essa folha, a gente vê um indivíduo saudável que não precisa ganhar músculo, não precisa perder gordura, ele está equilibrado. Já nesse outro, nessa outra amostra que eu trouxe, é um indivíduo falso magro. Por quê? Como a gente pode observar, esse indivíduo, apesar de pesar pouco, ele tem muita pouca massa muscular e muita massa gordurosa. É um falso magro. Um indivíduo falso magro tem o mesmo risco para um paciente obeso de ter problemas de diabetes, de hipertensão ou mesmo um infarto. Então, vale a pena a gente fazer a bioimpedância em todas as pessoas para poder avaliar esse estado nutricional e também de composição corpórea. Com isso, a gente consegue orientar uma dieta adequada e também orientar a atividade física para aquele indivíduo de forma personalizada. Os pacientes com diabetes, também é interessante fazer a avaliação da composição, principalmente naqueles pacientes que têm um diabetes tipo 2, que vem justamente com essa questão de quadro metabólico, que a pessoa, normalmente, pode ter um pouco de aumento de peso, essa gordura pode estar localizada na barriga, pode ter perda de massa muscular. Então, com a bioimpedância, a gente consegue ver exatamente qual grupo de músculos o indivíduo precisa focar. Muitas vezes, a pessoa tem muito músculo no braço, pouco na perna, então, ela faz mais musculação nas pernas, depois da bio. Ou, às vezes, o contrário. O paciente que faz mais exercício nas pernas, mas não mexe tanto o braço. Também a gente foca a atividade física para os braços. E a gente também vai combinar isso com a ingesta calórica do indivíduo. Dessa forma, o tratamento é personalizado e com o resultado muito mais eficaz. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima semana! Tchau! E aí Tchau!